E a Bíblia diz que Deus cerrou a Madre de Ana. Quem cerrou? Vamos lá, quem cerrou a Madre de Ana? Então vamos entender isso aqui, é bem rapidinho. Primeiro, pastor Marquinhos, a Ana não era estéreo. Pastor, a Ana era estéreo. Não, a Ana foi colocada estéreo por Deus. A Ana não tinha uma doença que não podia gerar filhos. A Ana não tinha um problema de saúde e não podia gerar filhos. Deus cerrou a Madre de Ana. Agora, por que Deus fez isso com Ana, se isso não trouxe nenhuma alegria para ela e só tristeza? Porque Ana não ia gerar pessoas normais e nem no tempo comum. A Ana ia gerar uma pessoa num tempo estabelecido por Deus e uma pessoa completamente diferente das outras. Todas as vezes que Deus fechar uma porta, é porque Ele está preparando um tempo. Para você gerar o que as pessoas não geram. Levanta comigo assim, as duas mãos aos céus. Não, bem alto, que eu vou te dizer que é uma profecia. Talvez você não está entendendo porque que Deus fechou aquilo que você gostaria que Deus tivesse aberto. Por que que Deus não deixou dar certo aquilo que você queria que desse certo? Deus fez dar errado. Talvez você está passando o que Ana está passando. Você é a pessoa que tem razão. Você é a pessoa certa. Você é uma pessoa que está fazendo tudo para dar certo e mesmo assim está dando tudo errado. Mas Deus está te dizendo essa noite, até as portas que eu fechei, até as coisas que não deram certo na tua vida, é porque eu te preservei e te guardei por um tempo especial, extraordinário, glorioso. E esse tempo vai chegar na tua vida. Diga a glória a Deus. Na pregação, o pastor elucidou uma verdade profundamente emocionante sobre a vida de Ana, mãe do profeta Samuel. Destacando que, ao contrário do que muitos presumem, Ana não era estéreo por natureza. Foi Deus quem fechou a sua madre. Esta ação divina não foi um castigo, mas parte de um plano maior, uma preparação para um milagre que transcenderia o tempo de Ana, impactando gerações futuras. Ana, em sua dor e angústia, não se voltou contra Deus. Pelo contrário, intensificou sua fé e dedicação, derramando seu coração em oração no tabernáculo. O pastor enfatizou como Deus ouviu o clamor sincero de Ana, não apenas abrindo sua madre, mas também abençoando-a, além de suas orações mais fervorosas, concedendo-lhe Samuel e outros filhos depois.